Os populares informaram que o veículo desceu a rua ali, perdeu o controle na curva, então, ao invés de continuar na rua, ele acabou caindo no barranco, né, ocorreu um capotamento, e o veículo que estava lá estava com duas pessoas, sendo o condutor, né, que foi atendido assim no local, e uma outra mulher que acabou se evadindo. Os populares informaram que ela estava com sangramento dentro da face, possivelmente, né, embriagada, devido aos sinais que eles constataram. Então, ela se evadiu do local para o time não conhecido, não identificado, e o condutor do veículo, ele foi atendido, indo pelo SEAT, e levado para o hospital. Ele estava sem o movimento dos membros inferiores, pelo que a equipe me falou, e ele também tinha um membro inferior afutado, então, a equipe não sabia se ele já não possuía esses movimentos, ou se foi devido ao semente que isso foi causado, mas eles levaram para o hospital para averiguar melhor a situação. Legenda Adriana Zanotto